Fala galera! Márcio Armeiro do canal Armas.Armeiro, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Gostaria de apresentar desde já o projeto que a gente tem... Nós vamos executar nessa G2C aqui, nesse tanquinho de guerra aqui. Tem aguentado bastante tranco, né? Tem muito boa esse equipamento, né? Nada a reclamar, se não apenas alguns detalhes. Quais seriam os detalhes? Primeiro vou falar do projeto da G2C. O que nós vamos fazer nessa G2C? Nós vamos fazer... nós vamos caçar, tá? Estranho, né? Esse termo, essa terminologia. Caçar, né? Caça-animal. Mas nós vamos procurar... Em todas as peças, onde houver rebarba, Nessas peças, nós vamos tirar. Então, qual seria? Eu vou explicar pra vocês. Nós vamos tirar... Estamos fazendo esse vídeo, né? Pra apresentar o nosso projeto em relação à melhoria da G2C. E onde é que entraria essas melhorias da G2C? Então, vamos começar pelo cano. O cano nós vamos pulir, vamos deixar espelhado. Bem espelhado mesmo. Vamos fazer... Já explicando o projeto pra vocês de como é que vai ficar essa arma, tá? O rampamento, nós vamos passar lixas apropriadas no rampamento e vamos pulir. Vamos deixar esse cano espelhado. Onde houver rebarba aqui externa, do lado externo, nós vamos tirar. Então, nesse suposto, né? Vamos por parte. Nessa caixa aqui, onde vai o ejetor, o guia, onde corre, né? Alguns chamam de canaletas, outros chamam de sucos, né? Tá? Do ferrolho, nós vamos pulir também, né? Se vocês forem ver aqui, ó. Nós temos alguns desbastes, algumas rebarbas aqui, ó. Que isso é interessante tirar, né? É interessante tirar pra que o ferrolho, ele deslize e ele trabalhe de uma forma melhor, tá? Então, nós vamos tirar. Eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois de como é que essa arma vai ficar. Então, como eu falei pra vocês, nós vamos caçar onde há rebarbas e vamos procurar onde é que nós devemos melhorar esse projeto aqui, tá? Então, nós temos os guias aqui também, onde corre também o ferrolho. Os guias da trava do trancamento do ferrolho, que ele vai aqui. Então, se vocês observarem, né? Tem algumas rebarbas aqui, ó. Tá? Se passar o dedo, é perigoso até cortar, tá? Mas nós vamos melhorar esse guia também. Esses guias, vamos deixar aí esse equipamento melhor do que ele já tá. Beleza? Então, nós vamos fazer essas melhorias aí na G2C. Aqui, na barra do gatilho, nós vamos também, ó. Tem algumas... Ele tá tendo algum arraste aqui, ó. Ele tá tendo arraste na parede aqui. Ele tá... Ele precisa ser melhorado também, tá? E aqui também eu tô sentindo umas rebarbas. Esse projeto vai ficar bem legal da G2C. Eu vou postar o antes e o depois, no momento oportuno, tá? Pra vocês de como é que vai ficar essa G2C. Nós vamos melhorar a parte de usinagem aí dessa arma. Tá? Precisa melhorar mesmo? Precisa. Né? Precisa melhorar, com certeza. Então, o ferrulho. Nós vamos... Nós vamos polir o guia da munição, né? É esse guia aqui que leva a munição pra câmara, tá? Claro que não é um polimento ao ponto de desbastar, fazer desbastagens não, tá, pessoal? Nós vamos na parte da cubeta, ou seja, do ferrulho, onde sai o percussor. Nós vamos fazer um polimento também, deixar espelhado, deixar show. Deixar show, show, show essa G2C. Nessa parte da trava, nós vamos ver se tá pegando em algum lugar também, tá? Pra gente fazer o polimento, tirar possíveis rebarbas aí. Ó, aqui tem um, ó, tá? Não dá pra vocês verem aí, porque pelo vídeo, tá? Tá pelo vídeo aí, aí não dá. Mas passando o dedo dá pra sentir aí uma rebarbazinha aqui, ó, tá? Então tudo isso vai ser melhorado. A parte da trava, tá? Nós vamos tirar... É... Vamos fazer... Vamos tirar esse acabamento, que na minha opinião veio meio grosseiro nessa trava, tá? Aqui, na parte do extrator, nós não vamos mexer em nada, tirar simplesmente o acabamento que veio de fábrica, tá? Nós não vamos mexer... É... Não vamos rebaixar o extrator, nada disso, pessoal, tá? O engenheiro estudou, né? Mas aí o arneiro, ele vem e melhora o projeto. Tá? Então, essa peça também nós vamos ver se tá pegando em algum lugar. Vamos fazer o desbaste. Vamos tirar possíveis rebarbas. Se vocês pegarem aqui na cabecinha aqui, ó. Tá? Então o que a gente puder fazer pra melhorar, nós vamos melhorar essa arma. E por último, nós vamos fazer a aplicação da Seracote. Vamos fazer um FDE, fazer uma aplicação de FDE na G2C, tanto na parte do frame, né? Ou do chassi, como alguns preferem dizer, e no ferrolho também. As demais peças a gente vai deixar de fábrica. E o grande... a grande apresentação aí dessa arma vai ser fazer essas mudanças aí. Na verdade, não é bem umas mudanças. São melhorias que são possíveis... Que é possível, né? Fazer nessa plataforma na G2C. Beleza? Então, eu queria apresentar esse projeto. Esse projeto vai ser melhoria de usinagem, melhoria no que se refere a polimento nessa plataforma G2C. E vamos fazer a aplicação também da pintura Seracote, que é uma das pinturas mais utilizadas aí, né? Que tá sendo, né? Na área do armamento aí. Muitos armeiros, muitas oficinas estão fazendo a aplicação aí. Porque grandes são as vantagens aí da pintura Seracote, tá? No armamento. A começar, quando você faz proteção no aço, no polímero, você evita de arranhar a parte do polímero, por exemplo. No metal é interessante porque ele vai segurar ferrugem, umidade, sujeira, tá? Então, tem muitos benefícios da pintura Seracote. Então, a gente vai fazer essas modificações passando aí no canal para dizer que nós vamos deixar essa G2C, né? Bem melhorada mesmo do que veio de fábrica, tá? E uma crítica, assim, construtiva, tá? Esse acabamento que veio do fabricante, se eu passo o dedo, se eu passo uma unha, qualquer coisa vai arranhar esse acabamento aqui, tá? Então, por isso que a sugestão aí para a galera que tem a G2C é uma pistola muito boa, né? Tá aguentando bastante tranco. Mas o acabamento precisa aí ser melhorado, na minha opinião, tá? Essa arma, se for, se o fabricante mandar para o operador bem polida e com acabamento melhor, aí a G2C realmente vai entrar aí, né? Para o livro aí dos recordes aí, ou recorde, né? Como alguns gostam de chamar. Porque realmente é uma arma muito boa e mecanismo seguro, tá? Mecanismo seguro e ela atende bastante essa finalidade aí, essa filosofia de porte do operador, beleza? Então, valeu. No próximo vídeo que a gente for fazer, certamente vai ser o vídeo para mostrar para vocês como é que ficou aí a nova cara da G2C, tá? Por que que eu vou fazer esses melhoramentos de polimento, de usinagem e a ceracote, tá? Sobretudo, essa parte do melhoramento da usinagem, do polimento. Porque quando a gente pegou essa árvore, eu percebi que esse ferrolho, ele está tendo muito arraste na armação, tá? Está tendo muito arraste e a gente vai tirar esse arraste em excesso que nós estamos tendo nessa árvore. Até mesmo para evitar panes aí de alimentação, ferrolho, né? Que não tranca, fica a retaguarda lá, beleza? Então, peço a todos aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, divulguem o nosso trabalho. Dúvidas, chama lá, né? Se vocês forem ver as respostas, né? Praticamente eu respondo, praticamente todas, tá? E dúvidas em relação a procedimento, se eu puder responder no momento oportuno, a gente reporta lá para vocês no canal, beleza? Valeu!